Fala aí galera biker no meu Brasil, aqui quem vos fala sou eu, Miele Rabelo e hoje estou aqui estreando duas coisas, a camisa nova, escolha cor vermelha, pois estou gravando hoje 23 de abril dia de São Jorge, a cor de São Jorge culturalmente é vermelha, tem algumas ligações com o Santo Guerreiro, tem aqui, se vocês forem ver, tem a tatuagem de São Jorge e tudo, porque fui batizado hoje na igreja de São Jorge e tudo, então bastante ligação com o Santo, também é meu aniversário de batismo, então resolvi gravar hoje com a indumentada cor vermelha em homenagem a ele, estreando também a bandeira e seria um novo quadro, mas infelizmente as condições de chuvas e o meu trabalho me atrapalharam um pouco para estar fazendo, que seria o projeto origem, o que acontece, eu voltei para a minha casa original, onde tudo começou a gravar, vocês podem estar vendo a parede, tudo, não estou mais morando maior parte do tempo aqui, né, e eu iria voltar, iria, vou, né, estar pegando a bicicleta parada há mais de anos, né, que é a que eu gravei o primeiro vídeo, vocês forem ver no canal, e nem está na sequência da maratona, nem outros, muito antigo, comecei com ela, fiz o downhill da, a descer da grota funda, eu fiz com ela, entre outros vídeos, né, foi com ela que comecei, ela está parada há mais de anos, porque eu comprei a mengona, ela chamava de trovão azul, e eu vou estar reativando ela, está fazendo trilha de novo com ela, está gravando aí para vocês, né, a princípio, vou tentar estar fazendo uma manhã, mas hoje o vídeo seria só de eu ver como é que é o estado dela, de mais de ano parada, vamos lá, vamos estar acompanhando nela, vamos ver como é que ela está, vamos ver o estado dela, vamos ver o que que nós conseguimos fazer com ela, vambora, vamos nessa, desde já, compartilhe nossos vídeos, se inscreva no canal, me ajude a chegar no meu inscrito, espero que vocês tenham gostar da camisa, top de linha, linda demais, e... e vambora, vamos lá, estrada bandeirona lá, ó, vamos juntos, galera, eu sou o Miele Rabello, e esse é o Mundo Motobike, deixe seu like, compartilhe nossos vídeos, e vamos em frente, e vocês aí, estão vendo aquilo ali, atrás do pano, é ela, ainda tem mais outra bicicleta aqui, ó, que eu vou tentar, depois está, está reativando ela também, que também já tive vídeo com ela aí, ó, toda aqui largada, elas vão ser minhas crianças daqui, né, mas vambora, galera, vamos, vamos dar uma olhada nela, tirar o pano, tudo, vamos em frente, poeira pura, cheia de teia de aranha, contar um pouco da história dela, né, ela era uma, ela é uma bike que eu ganhei quando eu tinha 11 anos de idade, até hoje eu tenho, né, caraca, olha esse pneu, vamos ver o que que dá pra fazer, ó, o pneu trazer, ó, eu ganhei ela com 11 anos de idade, aí eu usava ela pra ir pro trabalho, por isso que eu até aquele baú lá atrás, pra guardar meu capacete, quando eu ia pro trabalho, já fui atropelado com ela, os áreas eu botei freadisco, né, mecânico, depois que eu me acidentei, né, no trabalhar, adaptei uma garopa ali, ó, ficou bem legal aquela adaptação, pra poder usar, que ela não é um quadro pra ter, né, eu tive que botar aquele aqui, as duas presilhas de, de canote ali, o canote dela é de aço, tá bem oxidado, o banco tá bem detonado, esse baú eu vou tirar, vamos lá, vamos botar ela pra eu tentar fazer uma trilha, o que que você acha? Projeto original, você tem, esse projeto aqui eu tô fazendo o seguinte, eu comecei a fazer com ela, tá dando a ideia pra vocês aí que não tem uma bike 29, não tem uma bike toda preparada pra competição, fica, ah, não tem como, eu tava fazendo trilha e tudo com a bike que eu tenho, tá reativando ela, tinha o mínimo possível, tá fazendo com ela trilha, pelo menos uma, pra tá mostrando pra vocês, pra tentar fazer na manhã, pra tá provando que primeiro você começa com o que você tem, você não precisa gastar muito dinheiro pra começar, depois, se você achar, gostar muito, deu esporte, tudo, que eu gosto, e sentir você que tá fazendo, vocês podem tá indo em frente, beleza? Vamos, vamos em frente nessa, 100 vezes aí no like, agora eu vou tá pegando ela aqui, tá subindo ela lá pra onde tá a bandeira, pra eu tá fazendo a manutenção nela, que aqui, tô no porão da minha casa, não, não dá, meu, guarda bagulho, ó quanta coisa guardaram, meu Deus do céu, tem muito trabalho pra fazer aqui, pra eu tá arrumando isso, hoje é essa, depois eu faço aquela outra, o que que vocês acham, ó a outra, deixei embaixo no comentário, eu que devo fazer, ou devo pedir pra alguém fazer, porque o custo você vai pagar nas peças, é, normalmente fazem sem cobrar, né, mas, vocês querem ver o Miele mecânico, ou vocês querem ver o Miele mais ciclista? Vamos em frente, galera, vamos juntos. Vamos lá, galera, olha o estado da sujeira nessa criança, braba. Não vai dar aqui o trabalho todo, que eu não tenho aqui o tempo todo pra fazer aqui na Fica da Calloy 10, mas ela merecia uma pintura, quem sabe no futuro aí, ela não ganha, então, se vocês quiserem que eu faça um projeto de bicicleta elétrica, ou com motor, a combustão, deixa aí nos comentários aí pra saber o que que vocês desejam que eu faça com ela, né? Vamos nessa, primeira coisa, vamos tá tirando tudo, aliviando o peso dessa criança, porque por mais que eu diga que você pode ir com a bicicleta que você tenha, você não vai tá tocando bicicleta, eu tirando esses pesos, tô deixando ela mais leve, porque quanto mais peso ela tem, mais você tem pra carregar a bicicleta, porque daí eu posso até botar na elétrica, fica legal, né? Retrovisor, o farolzinho deixa, esse retrovisor aqui vai dançar, tá bem furado, o banco, a princípio eu mantenho, eu não vou comprar nada, isso aqui atrás eu vou tá tirando, ó, isso aqui eu vou tá levando pra botar na elétrica, já até sei como eu vou adaptar, isso aí é outro vídeo aí pra vocês, pra elétrica, soltar aqui, tirar esse paralama, os dois, e depois tá enchendo o pneu, e um outro vídeo ensina a regular o freio, também eu vou regular o freio dela. E vamos em frente, vambora, deixa de choro, eu vou começar o trabalho, valeu? Daqui a pouco você acompanha como é que ela vai ficar, beleza? Vambora! Falei, galera, vou falar um pouco aí de curiosidade dessa criança aqui, né? Essa criança, eu tava falando, se eu atropelado com ela, enquanto eu tô fazendo aqui a manutenção aqui, eu vou falar com vocês, né? Dia 27 de janeiro de 2000, era meu aniversário de casamento, cara, foi 2015. 27 de janeiro de 2015, né? Eu tava indo trabalhar, era meu aniversário de casamento, casei nesse dia, 27 de janeiro de 2015, e de madrugada, cara, eu tava sem capacete, eu não usava capacete, só que eu não tava pedalando no... Não, na época eu nem tinha motobike, né? Tava pedalando sem capacete, ela tava passando no Rio, uma van me cortou 5 horas da manhã, pra eu trabalhar com ela, me cortou numa rua, né? E um carro entrou direto, não me viu, entrou direto, era uma segunda-feira, se não me engano, não lembro ao certo, acho que era segunda, o cara parecia estar meio alto, era um agilho preto, o cara entrou na rua com tudo, e me atropelou, me pegou no meio com essa bicicleta. Ela ainda tinha os aros originais, né? Não originais, é aquele aro que hoje tá lá com aquela bicicleta urbana que eu uso, não sei se vocês já lembram, vai tá a foto dela aqui. Não, vai tá a foto dela não, porque eu vou postar esse vídeo hoje, eu acho que eu não tenho foto dela aqui, do celular pra eu estar editando esse vídeo, né? Aí eu fui atropelado, aí cortei o freio traseiro dela, e fui, né? E fui embora pra ir trabalhar. Não fui pra casa não, só deu um raião na canela, ficou com mais dores, nada pancada, e o cara meteu o pé, o cara não me socorreu não. Aí eu peguei, no mesmo dia, né? Quando eu saí, eu passei do trabalho, passei na loja, comprei esses aros que hoje estão nela, esses aros com freio a disco, aí adaptei o freio a disco, né? Com os adaptadores, eles são adaptados aqui, os adaptadores, ó. Tá vendo aqui o adaptador? Aqui o adaptador. Eu já tinha suspensão, tinha acesso pra freio a disco, mas eu não usava, né? Aí eu peguei e... Não, não tinha suspensão não, minto. Eu também troquei a suspensão. Aí comprei a suspensão, com o pretudinho e botei ela nesse esquema. Com a suspensão e com os freios a discos, né? Aí comecei a usar. Sendo que... Aí eu comecei a me empolgar, né? Com isso, né? Aí eu peguei e comecei a fazer trilha com ela nos finais de semana, quando eu não tava trabalhando, né? E daí foi que começou essa minha vida no mundo motonbike, né? E foi assim, era uma calóide... Calói... Calói não. Monarque, motonbike. E... Muito legal. Veio com 11 anos de idade. Olha o tempo que ela tem, cara. 11 anos. Hoje em dia eu tô com 36 anos. Essa é a minha idade, né? Parece mais? Tranquilo. Não tá ganhado não. Todo mundo diz que eu pareço mais. Depois do tempo você parece que é mais velho que você é. Mas faz parte. Aí eu até hoje permaneço com essa criança e é que eu uso. Mas o canal começou pra guardar vídeos dela no YouTube. Era só pra isso. Se você for ver aí no histórico, eu não compartilho muito, né? Mas tem aí esses vídeos. Não tem thumbnails nem nada, né? São os vídeos que eu fazia com ela. Então ela tem um valor afetivo alto, né? Digamos assim, né? E é azul. Você lembra num vídeo da entrevista que fiz com as minhas filhas na qual perguntaram Ah, qual é a sua cor favorita? Falei, é azul. Aí meu filho plantou Por que essa bicicletão não é azul? Ela era azul. Foi com ela que começou. Era a minha cor favorita e tudo. Por aí vai. O pneu tá meio... Meio estourado, né? Mas tudo bem. Sem cuidado. Então vambora, galera. Deixa aí. O que vocês acham que eu vou fazer com ela? Reforma? Faz uma upgrade nela botando ela elétrica bota ela com o motor a combustão Como é que vocês acham que eu vou fazer? Valeu? Vambora. Vamos em frente. Vamos lá, galera. Até aí a menina agora toda desmontada o banco. Eu já regulei com 71.8, né? Quer saber como regular os cálculos? Aqui, ó. Compartilha aí. Vai atrás. A mesa tá um pouco alta. Poderia baixar. Mas vou montar ela nessa altura por início, né? Eu tava vendo que eu tô sem uma bomba pra encher os pneus, né? Então não vai ter como eu tá enchendo ele agora, né? Pra tá fazendo a regulagem do freio depois de encher, né? Mas o freio, a regulagem você vai ver depois. Vamos lá. Agora eu peguei e lavei. Vou tá lubrificando a corrente dela. E vou tá deixando a parada que eu vou ter que sair pra arranjar uma bomba. Vou ver se eu arranjo na casa do meu pai ou alguma coisa assim, entendeu? Vambora. Deixa aí seu like, compartilha nossos vídeos e se inscreva no canal. Tá ficando bonita, hein? Já tomou cara de mountain bike agora, hein? Vamos lá, galera. Tá ela aí, ó. Agora, regulada. Lubrificada. Olha só que maravilha. Marchinha tá no esquema. A regulagem toda você já viu. Do freio depois você vai tá vendo. E vamos em frente. Só encher agora o pneu e fazer trilha com ela. Vamos nessa, galera. Desde já, compartilha nossos vídeos. Se inscreva no canal e me ajude a chegar no inscrito. Eu sou o Miel Rabel e esse é o Mundo Moton Bike. Vamos junto nessa, galera. Valeu. Ah, só um ótimo detalhe. Olha a quantidade de peso que eu tirei dela. Claro, né? Ela deve tá com seus 25 quilos, né? Mas não mais que o 37 que nem tinha. Vambora. Música 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 Música